Fala aí filhote de Cruz Credo, como é que cê tá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso detonador de Prince of Past, The Two Thrones Jogar aqui mais uma etapa Etapa essa, assim, bem de boa, exceto pelo finalzinho No finalzinho a gente vai ter um negócio Assim, no treinamento eu cometi bastante erro Vamos ver na gravação como é que eu vou me sair Aqui a gente vai ter um bocado de inimigo, tá? E a maioria deles eu vou tentar matar escondido, né? Aquela coisa do Stealth na surdina Só que tem hora que eu erro esse tipo de coisa Tem hora que o inimigo vai me ver Então, enfim, eu não prometo Que vai dar tudo certo aqui no vídeo, enfim Olha o Tomb Raider, olha o Tomb Raider, olha a caixinha É que isso aqui é um caixão, né? Enorme Aqui, por exemplo Não sei qual é o processo, mas tem hora que o inimigo me vê e tem hora que não, tá? Então assim, não sei Bom, não me viu, tá bom? Importante não me viu Como é que se vê? É dois inimigos aqui de boa É só você jogar lá embaixo também É bem tranquilo Não é o fim do mundo, não Vou pegar essa espada Acostumei a jogar com as duas espadas Os combos são bem mais interessantes com as duas espadas Bom, esse aqui acabou me vendo, mas não é o fim do mundo também, tá? O chato é que ele defende muito, né? Mas defende muito É, e o matar na surdina é mais ligeiro Fica quieto aí, vozinha Essa vozinha na cabeça do príncipe Vozinha chata Aqui a gente vai ter uma fera correndo dele, né? E bem mal agradecida essa criança Tudo o que você fez contradica isso Eu vejo a forma que você tem medo por combate Você toma prazer em criar a morte Você fala constantemente de vingança Você desresgaste de seu próprio povo Você ouviu as mulheres no brófilo tão claramente como eu fiz Mas você se tornou Mas eu venho de volta Eu venho de volta Para você Você é um príncipe em Tuchelani Vá e reclamar seu trono Mas conhece isso Você faz isso Você certamente tem um jeito com as mulheres Aqueles que não se derram Não podem ficar longe de você Essa voz é um pé no saco, mano, sério Vamos. Vamos. botar a mãozinha pra cima por conta do sol vai morre morre botar um eu não sei porque que ele fez e eu tentando ir para as costas aí fica dando esse salto eu sinceramente não sei por conta de que a gente e e e e e e e Beleza. Ai, que bosta Nossa, ele é rápido, eu joguei a espada nele e tirou Uma facilidade Então toma Caso você erre, tá, essa coisa de matar na surgina Em alguns momentos não tem problema, você desce a porrada do inimigo do mesmo jeito, tá Agora, tem momentos, como o próximo agora, que você não pode errar Porque se errar, você vai ter aquela batalha chata, interminável Então, aqui, ó, esses inimigos aqui, ó O ideal é que você mate na surgina, a parte desses inimigos aqui Pelo menos até pegar o tal do tanque de areia Dá pra descer e ir lá matar ele, mas só que ele vira muito rápido, tá vendo? Então, se ele for pra lá, espere, que é o ideal, é melhor Aqui, a partir daqui, tenta não errar, tá? Tenta não fazer besteira, porque se você errar Se você errar, aí vai dar merda Espera um pouquinho, que eles estão meio que atentos, ó Se você correr, eu acho que eles vão ver Ó, beleza, tirou a mãozinha da espada Aí dá pra você correr aqui Pular E aqui, um momento certo, eu não sei quando é Pra ser bem honesto Bom, é quando tiver todo mundo virado pra lá Ah, isso é fato, né? Beleza, assim que eu voltar, tenta não pisar nessa maçã ali Que teve uma hora que eu acabei cometendo o erro pisando Nessa bodega dessa maçã Pronto, ah, dessa vez foi Eu já errei isso aqui umas três vezes, essa parte aqui É bem chatinha Pronto, agora aqui eu vou pra que lado? Ah, deve ser ali, né? Ok Pra cá, meu O palco está perto Eu vou pra você gravar aqui O princípio foi finalmente forçado a acertar o fato Que o farase foi perdido por ele E que ele só foi responsável por isso Há ele não encontrado a verdade Há ele mostrado mais compaixão Então, talvez, as coisas podem ter que ir de um outro caminho Mas agora, foi totalmente afetado Inscrevo isso Ou, talvez, por causa disso O princípio encontrou-se profundamente afetado por os primeiros palavras e palavras de Deus. Eles tinham criado uma mudança em ele, lentamente subindo as demandas de seu deslizante alter ego. Atenção, esses pulos, rapaz, você fica, vai morrer, vai morrer, já era, morreu. Você está tão quieto. O que está na sua mente? Talvez ela está certa. Onde está o princípio que eu tinha sabido? Você é um guerreiro de pesquisa, não é tão sentimento, não é como você. Se é algo que eu poderia pôr ou ignorar, eu teria. Você deve tentar. O que está no frente será o maior testo que você ainda tem feito. Eu fiquei na dúvida, o que eu faço? O que eu faço agora? Bom, aqui pode ser que os inimigos te vejam. Se ver não tem problema não, mete a porrada neles, entendeu? Mas se conseguir matar tudo escondido, é melhor. Mais rápido. Nossa, eu com a tela, eu estou... Eu acho que é uma negação. Pronto. Morreu todo mundo. Acho que é pra cá, né? Eu joguei essa fase ontem, tá? Treinei ontem, então... É, mas é pra cá, ó. Tinha essa... Esse portão aqui, ó. Quando virou essa bodega, então é pra cá, viu? Se eu ficar um pouquinho perdido, eu peço desculpa, é porque... Treinei ontem, então já estou meio que, digamos... Já esqueci o processo aqui, o passo a passo. Conte-me, então, o que você acredita que é ser um guerreiro? É de hunger para combate, para procurar solução com a espada. Você concorda? Se você me perguntasse quando a gente primeiro se encontrou, eu teria falado o mesmo. Agora, eu não estou tão seguro. Pense nisso, então. Não pula direto, tá aqui. Aqui você tem que virar. Vira de novo. Aê! Essa parte aqui, ainda há pouco, pra mim, deu lag. Esses inimigos não estavam aqui. Não entendi o que aconteceu, mas enfim, né? Esse jogo é meio bugadinho, né? Tem uns bugzinhos aqui e ali, entendeu? Então, paciência. O problema é que não tendo os inimigos, não tem como eu pegar o tanque de areia, entendeu? Bom, vou tentar matar o vermelho e os outros, se me ver, não tem problema não. O negócio é o vermelho. O negócio é o vermelho. Beleza, matou ele. O resto, se você conseguir matar a surdina, beleza. Se não matar, não tem problema não. Isso é eu tentando ir pras costas. Nossa! Pronto. Você ter jogado a espada no cara não deu certo, não. Ah, começa a defender não, cara. Por favor, começa a defender não. Morre, vai. Isso. Se eu conseguir matar todo mundo na surdina, beleza. É melhor, lógico. Mais rápido. Dói menos o pulso, enfim. Você vai ser mais feliz. Mas se você conseguir eliminar pelo menos o vermelho, ok, você já conseguiu, digamos assim, evitar maiores doas de cabeça. Porque se você não matar o cara, o vermelho, ele vai chamar bastante inimigo. Vai chamar bastante reforça. Aí fica meio sacau essa parte aqui. Acho que é isso, né? A gente tem que voltar pra algum lugar, deixa eu ver. É ali? Espero que sim. É, beleza. Tá dando um lag toido aqui. Eu acho que um guerreiro verdadeiro luta por algo além de ele próprio. Tamo chegando na parte interessante. Tomara que eu não fique cometendo erro um atrás do outro igual aconteceu no treinamento. É um monstro. Eu sei. Nós temos que continuar essa discussão depois. Ah, tá. Apertei o botão, mas não rolou. Pronto. Vamos pra caixa-prego. Vamos pra caixa-prego. Ah, já tô com a espada. Pô, burro pra cacete. Agora aqui eu não sei se eu pulo ou se eu corro pra agar naquela bodega. E agora? Vou pular, vamos lá. Tem que correr. Ah, vou voltar isso tudo não. Vai cagar. Não é vergonha usar areia, não. De vez em quando você... Enquanto cometer os idiotas comerem isso aqui, você volta. Tá doido? Tem que voltar tudo de novo não. Ela já encheu o meu saco essa fase. Legal. Até ela trocou. Que coisa, né? Beleza. Chegamos numa partezinha aqui. Nossa, como eu cometi erro nessa parte aqui. Tomara que dê certo agora. Opa, temos uma caixa aqui. A nossa carona tá chegando. Primeiro a gente tem que acalmar ela, entendeu? Ela tá um pouquinho nervosa, você vai ter que acalmar. É uma velha história. É um inimigo gigante. Fica batendo na perninha dele até dizer chega, entendeu? Claro que ele... Ué. Ué, ele caiu. Por que o príncipe não subiu? Vai, príncipe. Sobe. Bom. Eu não sei por que o príncipe não tá subindo. Porque o príncipe sobe nele rápido, né? Eu não sei o que tá rolando aqui não, galera. Eu vou acabar apanhando aqui. Ah, tá. Beleza. Toma cuidado. Agora tem que tomar cuidado. Tem que saber pra que lado virar. Essa parte aqui é uma merda. Ó, batida. É muito chato esse troço. Muito. Não é pouco, não é? Muito chato. Bati uma vez. Toma que não bata mais. Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Ah, não é? Bati. Que cabo chato. Mas dá atençãozinhas aqui. Mas... Acabou. Que bom. Tá, bati uma vez. Pelo menos uma. Ufa. É tensa essa parte. É tensa. Não dá pra voltar. É um boss interessante, né? Que eles praticamente não fazem muito contra ele. E ele acaba, tipo, avançando com a gente. Então é bem interessante esse boss. Se é que dá pra chamar de boss, né? Enfim. Upgrade de HP. Eu não lembro como é que é esse aqui. Joguei ontem, mas já esqueci qual é o processo pra voltar. Tomara que dê tudo certo. Ah tá, armadilhos. Assim. Não é difícil, mas também não é tão fácil, não. Principalmente essa parte aqui. Essa parte aqui. Nossa, como eu erro essa parte aqui. Acertei de primeira. Que bom. De primeira. Treinamento. Treinamento foi bem horroroso essa parte. Ainda mais aquela. Aquela corridinha que tem aquelas duas lâminas. Nossa. Ali eu tive que voltar no. Usar o retorno aí, sei lá, umas três vezes. Tá aí. Não é tão difícil, não. É. Eu que marquei bobeia no treinamento. Eu não sei se eu já comentei, mas eu vou comentar. Olha a diferença que é. Quando o cara, sabe? O cara que tá trabalhando por detrás ali com as músicas. Como é diferente a coisa, entendeu? Os sons do início ao fim aqui. Não, do início ao fim não, porque eu não cheguei no fim do jogo. Mas até aqui. Você que tá comprando meus detonados aí, né? Do Prince, né? Diga o que que tá achando das músicas aqui. Porra, na minha opinião, tá? É um mil de opinião muito melhor. Comparado ao um e principalmente ao dois. Aquele rock metal chato pra cacete. Aqui as músicas são músicas realmente bem no estilo do ambiente, entendeu? Que é o ambiente árabe. Enfim. Porra, muito melhor. A pessoa que trabalhou aqui entendeia do assunto, entendeu? Bom, vou parar esse vídeo por aqui, tá? Vou gravar aqui, porque senão vai ficar longo. Se é que já não tá longo, né? Ai, minhas costas. Devo estar aqui uma hora e meia, mais ou menos, gravando. E é isso aí, meu caro padawan. Obrigado aí pela sua companhia, como sempre. Aquele abraço. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.